As noites serão serões O céu sentirá frissura com a estrela cadente Esvaziando a lua cheia restará a imaginação da gente Os dias serão verões Eterno sob a luz do sol que solará ardente Neste lugar onde tudo é invenção nós somos sobreviventes Acorda antes do primeiro acorde Antes do primeiro galo cantar Agora já amanheceu lá fora Vem comigo já é hora de voltar Se a tarde escreve o sol nas cores Violetas viram letras Se o tempo existe para as flores Violetas ficam lentas Se o vento inventa tempestade no jardim Violetas quase violentas Violando a frágil cena Para outras violetas Que voam Que voam Que voam Que voam